E aí galera, beleza? Boa noite, boa noite! Passando aqui pra desejar pra vocês aí um feliz ano novo, como a rede social é muito grande aí, tem muitas pessoas, aí não dá pra desejar um feliz ano novo pra cada um, mas isso aqui vale pra todo mundo, com os meus amigos do Instagram, do Facebook, do Twitter, o pessoal que tem meu WhatsApp, o pessoal que curte o canal de ar de bordo no caminhoneiro no YouTube, e nas minhas duas páginas no Facebook, vai pra todo mundo! Quero desejar uma ótima noite de virada de ano, que 2016 seja repleto de alegria, e como a gente vai continuando aí do jeito que tá fazendo levar a vida aí, e como dizia William Shakespeare, eu sempre me sinto feliz, sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém, expectativas sempre se machuco, a vida é curta, então ame a vida, seja feliz e mantenha sempre um sorriso no rosto, Viva a vida para você, e antes de falar, escute, antes de escrever, pense, antes de gastar, ganhe, antes de orar, perdoe, antes de magoar, sinta, antes de odiar, ame, antes de desistir, tente, antes de morrer, viva! Feliz ano novo! A concretude dos sonhos, projetos e conquista, e num contexto certo, niilismo, podemos plasmar, e que move nosso ser, para além de um momento, exemplo que continua sendo o clássico grego, escrito por Homero, Entenda que as alegorias, e a estética em si, refirme a ciência, são canais que permitem transcendência de um ser existente, e a subversão das dimensões de espaços temporais, ricas em abstrações, No momento, em que o macaco descobre, que para segurar o osso como uma arma, e jogar o osso para cima, aparece a nave espacial, que segue rumo a Júpiter, simbolizando o salto evolucional, que o macaco atingiu, que coisa bonita, Tipo, pensa numa macaco estragada, galera, sozinha mesmo, só para enxossar aqui vocês, é, salu! E, sante, para todo mundo aí, e feliz ano novo, galera, um abraço e espero que ano novo aí seja cheio de conquista para todo mundo, como foi para mim, chorei, ri, me decepcionei, tive alegria, tive, aprendi muito com o pessoal do canal, Aprendi muito com o pessoal que criticou, hoje, às vezes, aí eu fico brincando, eu nunca tomei um Jack Daniels na vida, nunca comi um escargot na vida, nunca bebi uma coisa diferente, comi um queijo suíço, um chocolate suíço, Aí eu posto isso aí no Facebook, o pessoal fala que eu virei playboy, que estou sustentando, gente, eu só acho bonito, entendeu? Porque eu nunca tive isso na minha vida, Só que tem muita gente que gostaria que eu estivesse aí, deitado debaixo de um caminhão aí, comendo, dormindo numa rede, e comendo uma marmita arrequentada de ontem, então, infelizmente, gente, tem muita gente aí que deseja isso para a gente, Ver a gente mostrando um pouquinho de tudo, que está comendo uma coisinha melhor, coisa que eu nunca vi, eu nunca comi caviar na vida, eu nunca comi salmão, Quando eu trabalhava no Brasil, para mim tomar um, ela ia lá no bar do Jacir, tomava uma pinguinha com limão, hoje, tem a possibilidade ali de tomar um Jack Daniels, Aí o cara fala que eu estou, que eu virei burguês, que eu perdi uma idade, que eu deixei de ser simples, eu nunca vou deixar de ser o que eu sou, eu sou naturalmente o que eu sou, Eu mostro para vocês, porque eu estou passando um pouco da felicidade do momento que eu estou passando, para todo mundo, eu não quero sustentar nada não, Estou comendo bem, estou tomando uma bebida diferente, um chocolate bom, uma coisa diferente, isso aí para mim é de grande importância, E só passo para vocês, e o Facebook é meu, eu não posso pôr, todo mundo tira uma foto de uma comida, põe no Facebook, o cara compra um carro, põe no Facebook, O cara ganha não sei o que, põe no Facebook, eu não posso pôr, que eu estou tomando um copo de Jack, de Black Daniels, Ou comendo um chocolate suíço, ou um queijo, ou comendo um prato diferente, pô, que já vão falar que eu sou playboy, que eu virei burguês, ah, dá licença, Feliz ano novo, tudo de bom para vocês, e boas festas, vão devagar nas estradas aí, pessoal, cuidado, e felicidade para todos os caminhoneiros que estão na estrada, Os pais de família que não vão poder estar em casa esse final de ano, que eu sei que são muito, Taxista, motorista de ônibus, ambulância, pessoal que está em hospital, pessoal que trabalha em serviços essenciais, Que não pode parar, vamos aí, firme na paçoca aí galera, um abraço, tudo de bom!